Muita gente bonita, organização, segurança e muita emoção. Foi o que realmente foi registrado na realização da Expo São Gonçalo do Abaité de 2015. Esta que certamente foi considerada uma das melhores festas já realizadas na cidade. A Festa do Peão, como é conhecida, é a tradicional festa que ocorre no Sindicato Rural de São Gonçalo do Abaité no mês de julho. Como julho é mês de férias, a festa se torna um ponto de reencontro entre os são-gonçalenses ausentes, além, é claro, de contar com a presença de vários visitantes na cidade. É, de fato, nessas horas a gente esqueceu os problemas de pensar nas coisas boas que a vida nos oferece, né? São Gonçalo do Abaité está de parabéns, fazendo uma festa pujante, uma festa que realmente destaca na região. O prefeito César está de parabéns em conseguir fazer uma festa desse porte. Nós estamos assistindo hoje a apresentação do Marco Brasil, que realmente é um locutor diferenciado, que faz realmente a diferença, que consegue transmitir a emoção para o povo, a empolgação dele é muito grande. Isso dá um quê especial na festa de peão que nós estamos acostumados a ver. Parabéns ao povo de São Gonçalo, parabéns aos organizadores pela maravilhosa festa. A cidade de São Gonçalo do Abaité fica localizada no Alto São Francisco, próximo às BRs 365 e 040, com uma população de aproximadamente 7 mil habitantes, administrada hoje por César Borba. O prefeito disse que, embora o momento financeiro do município seja muito delicado, aliás, de todos os municípios do país, foi em busca de recursos necessários para que São Gonçalo não ficasse sem a sua principal festa. Não é fácil, não. Foram várias idas à Brasília, graças a Deus, temos um contato muito bom lá, tem um primo meu que trabalha lá. Eu acredito que se não fosse isso aí, não saía fácil. A crise no Brasil é complicada, mas eu estou imensamente feliz de estar realizando este sonho aqui, de estar fazendo essa festa, quatro dias, portões liberados, casa cheia, muito bom mesmo, recompensa todo o esforço nosso. O chefe do Executivo de São Gonçalo do Abaité aproveitou a oportunidade e fez um balanço da sua administração e do que está sendo feito na cidade, e o que será inaugurado já para os próximos dias. Esses dois anos e meio, inteirando agora, nós já fizemos um carro de obras, fizemos uma obra lá no bairro Beira Rio, fica a 100 quilômetros daqui da sede, com um asfalto lá de um milhão de reais. O pontal do Abaité, onde deságua o rio Abaité, deságua no rio São Francisco, uma comunidade grande lá, nós fizemos uma obra de asfalto lá de 446 mil reais. O Canoeiros, nós fizemos lá 300 mil reais de asfalto. Aqui dentro da cidade, vamos inaugurar agora, dia 5 de setembro, uma unidade do PSF, que é um sonho da nossa comunidade. Temos várias obras em andamento, temos sete pontes no valor de 1 milhão e 200 comerçadas, temos um campo só site aqui no valor de 580 mil comerçados também. Já pronto, daqui a pouco a gente está inaugurando aí também, comemorando junto com o nosso povo mais essas conquistas. Eu te entendo, seu coração está fechado, morrendo de medo de não superar. Mas vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisar. Vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisar. A festa aconteceu de 22 a 26 de julho e é a mais tradicional da cidade. E o público que visitou o parque ultrapassou 15 mil pessoas durante todos os dias. Também não é para menos. Com uma grade de atrações envolvente, a festa despertou a curiosidade de gente de fora da região. Veja só quem esteve presente na festa. Boa noite a todos vocês, obrigado por estar abrindo esse espaço, para a gente poder estar se reencontrando mais uma vez. Prazer falar com vocês, falar com vocês. Pela segunda vez aqui em São Gonçalo do Abaité. E nós estamos muito felizes de poder estar participando, de ter recebido o convite para participar dessa grande festa. Rafael, meu querido, e esse momento que vocês estão vivendo, cara? Rapaz, primeiramente muito obrigado pela entrevista aí, obrigado pelo carinho que a NTV sempre teve com o Claudio Bairro e Rafael. E para a gente é uma honra maravilhosa, é uma coisa inexplicável. A gente que gravou o nosso último disco aí, uma parceria com um artista aqui, eu e o Cleo, já éramos fãs, né? Que é o Gustavo Lima, que agora também é um dos nossos empresários aí, os nossos parceiros. Então a gente só tem a agradecer de verdade o que Deus tem feito na nossa carreira, e vocês, né? Que são os verdadeiros responsáveis por tudo isso que está acontecendo com a gente aí, estamos cada dia mais crescendo, e é uma honra maravilhosa poder fazer parte da vida das pessoas, através da nossa arte, da nossa música, da nossa alegria. E o empresário já está indicando ali que o tempo está esgotado. Vocês foram de uma felicidade impressionante com essa música que está fazendo sucesso, e eu queria que vocês encerrassem dando uma palhinha dessa música para nós. Agora, só se for agora, galera da MTV, é assim, ó. Com o sorriso de sempre, e mais de uma garrafa na mente sou eu, pensando em você, vem cá, bora beber, e quer saber, deixa a vida pra lá, são águas passadas. Com o sorriso de sempre, e mais de uma garrafa na mente sou eu, pronto pra dizer, vem cá, bora beber, e quer saber, deixa a vida apagar, cicatrizes e marcar. Outras atrações que chamaram também a atenção do São Gonçalense e dos visitantes foi a eleição da rainha. Ketri, o que representou pra você ser eleita a rainha São Gonçalo da Baite? Eu estou muito feliz de estar participando, pois pra mim é uma grande honra, é uma oportunidade única, e eu quero agradecer a todos que torceram e votaram por mim. Falou, meu povo! Poderia chegar aqui e dizer que já viajei do Iapoque ao Chuí, já dormiu-se a pintada, fiz laço de sucuri, a mulher que fica com o mineiro passa quatro noites sem dormir. Ah, e nós não podemos esquecer do rodeio, que começou na quinta-feira e terminou no domingo, sob a responsabilidade de Marco Brasil fazendo a abertura, e seu filho como narrador oficial da festa. Falou, meu povo! Falou, São Gonçalo da Baiteia, Pato de Minas, onde foi a primeira cidade que eu vim em Pato de Minas, tanto nas cidades da região, o pessoal de Varjão, Minas Gerais nos acolheu. Eu sou muito feliz, muito grato por isso, e grato a vocês, essa cobertura maravilhosa, sempre com a gente aí, brigadão pelo carinho, parabéns pelo programa. Lembrando que não foi cobrado absolutamente nada para entrar no parque de exposições em todos os dias da festa, e a agência responsável pela organização desta superprodução foi do Marcos Gancho, que há mais de dez anos organiza e produz grandes eventos em São Gonçalo do Baiteia. Com o sorriso de sempre e mais uma garrafa da mente sou eu pronto pra dizer venga, bora beber e quer saber deixa a vida apagar cicatrizes e marcas com o sorriso com o sorriso e retena odontas dias Negras e todas as minhas que